As Forças Armadas do Irã exibiram nesta sexta-feira um novo míssel balístico com alcance de 2 mil quilômetros durante um desfile militar em Teherã, apesar das advertências dos Estados Unidos contra o programa armamentício do país. Segundo a defesa iraniana, o míssel é capaz de transportar múltiplas ogivas e é de um tamanho menor e mais tático que os anteriores. Durante o desfile militar pelo aniversário da guerra entre Iraque e Irã, que durou de 1980 a 88, o presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que seu país vai aumentar sua capacidade militar e reforçar seus programas armamentícios, incluindo de mísseis. Sobre as críticas americanas, Rouhani afirmou que não precisam da permissão de ninguém para defender o Irã.